Seja aquele like pra fortalecer, tamo junto, um forte abraço e fiquem comigo! Ai caralho, só tem sem querer, um bagulho, um bagulho! Me morra isso! Aham, sim! Mais um. Ah, chat, bombe, chat, bombe. Mercado. Sabia. New boy, New boy. Na esquerda. Boa. Eu desço. Dois. Então agora, na boa, tá? Botou, botou, botou. Botou, 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 botou. Nice. Cheguei, cheguei, relaxa. Ah, velho, tá aqui, tá. Boa, boa. Mais um. Tá aqui, tá aqui. Eu tenho mais um. Nós, velho. Fica. Ela roubou? Vai lá. Justo nada. Ele vai tomar stun também. Ah, mais um. Antes que eu achei forte, mano. Que pega toda a entrada aqui, ó. Ninguém vai esperar, mano. Vai entrar aqui assim, ó. Bem. É verdade. Tô com. Tô bom. Deu esse aí. 97. 97, 97. Vai lá no corpo do... Eu prefiro que a gente ia te circular, Sede. Isso. Sede dá um tiro. Um tiro, um tiro. Boa, caralho. Sumo, eu não sou. Tchau, tchau. O que é isso? Está no lado da direita No inimigo é batido No bomb Está fechado Vamos até Não tem que ficar Não tem que ficar Não tem que ficar Boa Vou entregar um jogo Boa Vou entregar um jogo agora Vai ser minha mano Boa Mano pega a arma desse gamer No meio das caixas Um de alto e um fora Fora Nice Não vai não vai não vai Estanado Ela vai abrir? Posso pangar abrir mano Se quiser Aquele youtuber lá mano Gabriel Gabinex Carai Perdoe Caramba Caramba Que felicidade Rapaziada Alguém quer um autógrafo aí? Não M position Quem é quê? Mais uma må Boa Bro Boa Peguei! Peguei! Morreu! Boa! Boa! Pega! Olha o ace de come! Uta e segura! Estão achando certo! Ficou! 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 Jogou muito! Meio é! Meio retardado! Boa! Pega o ponto aí! Abre mira com o cara! Se fudeu! Tá preso! Tá preso! Tá mano! Vai plantar! Escoça! 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 Vamos ver! Boa! Opa! Mano! Obrigado pelo Fá! Pelo Samy! Tá aqui o Samy do lado aqui! Boa! Que leia mano! Fica aberto aí na boca aí ó! Meu Deus! Desenvolvido! Almoço aí! Mano! Mano! Dois da! Mais um! Dá pra cachoeira! Dá pra cachoeira ali! Na esquerda! Tem uma na direita e uma na esquerda! E agora? O que eu faço minha vida? Fala pro aí! Mata no lugar! Direito! Boa! Você precisava direto! vai morrer, vai morrer, vai morrer fala pô rei, não, fala pô rei tem noção direita, cai, cai matei um ainda vai que é minha é bem familiar ai, esquei, quase vi pegou no culo do Lolo vou lá com o gabinex pegar a arma dele tem, tem, tem um já foi ah, mano tá bom passa, passa perfeito, perfeito pode sair ele e nada ele é muito bom pega ele na saída ai deixa o ace, deixa o ace roubo, roubo, roubo que ruim 3 quem duvida? quem duvida? ui ah meu deus não, não 60 o cara queria entregar eu vou pro chão ali vai tomar isso, não vai morrer agora ó, ótimo que ta aqui tchau voltei, voltei voltei, voltei não morre, não morre cheguei, cheguei clicou tá aberto, tá aberto vai uhuuu vem jet, vem vem, vem uuuu caralho, ela caindo mano, que da hora tchau 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 tchau